Olá, queridos amigos, começa agora o nosso cartãozinho verde com o maior e o menor time de comentaristas de futebol do Brasil e quem sabe da América Latina. Tenho aqui comigo esses grandes especialistas, Pedro Crema, Matheus Ribeiro, João Braga e Erick Lanfredi. Muito bem, hoje nós vamos começar falando do Santos Futebol Clube. E aí, Matheus, qual é a nossa, qual é a pauta da semana? Ah, o Santos vai jogar no Brasileirão contra o... Contra o... Contra a... Ah, a Ponte Preta? Não, contra a Portuguesa. Acho que vai ser um jogo bom, o Santos depois de ter voltado da Libertadores, acho que pode ganhar. Mas você não acha que o Santos, vamos pensar todo mundo junto aqui, você não acha que o Santos está meio desmotivado? Ah, acho que está um pouquinho, está meio abalhado ainda. A Zaga, o meio, o meio que o Allan Kardec saiu. Eu acho que está desmotivado pela Libertadores ainda. Sabia que o Allan Kardec, ele não era do Santos, ele é emprestado. Pedro, você ficou... Jura? Você ficou sabendo essa notícia hoje. Mas, gente, não é isso, ele está repetindo uma informação, calma. E também, ele vai voltar para o Benfica. Benfica, de Portugal. E o Corinthians, ele negou, mas eu acho que está atrás dele. Ele negou que o Corinthians ofereceu uma proposta para ele, mas acho que... Você acha que ele volta mesmo para o Benfica? Eu acho. Será uma boa para o Corinthians, mas acho que ele volta para o Benfica. É, agora vem cá. A portuguesa, temos que tomar cuidado, hein? Porque a portuguesa vem com tudo, né? Vem. Ganhou do São Paulo. Ainda mais que caiu no Paulista, deve ter cumprido no Brasil. É, o Barcelosa caiu no Paulista, mas também no Brasileiro. É, e o Dita do gol, né? É. Belo goleiro. É que ele também vai ter um rumo, assim, porque ele aposentou e voltou, é meio... Valendo em São Paulo, Cruzeiro em São Paulo, na Arena do Jacaré. Ah, é? Quando vai ser, hein? Vai ser, eu acho que na quarta. Vendo o TP de novo para falar. Ah, que maravilha. Vai ser no sábado. Vai ser no sábado. Escuta só, e o Ganso, hein? Você sabe que a situação demorou? Ele perdeu um milhão, né? O quê? Ele perdeu um milhão. Não, ele pediu. Ele pediu. Ah, ele perdeu. Não, há controvérsias. É, porque ele quer o mesmo salário do Neymar. É. Só que ele não tem nem... Não chega nem aos pés do Neymar. Ah, tem vezes que quando ele vai daquele bolão, ele é meio lento para olhar assim, tocar depois. Eu não sei se ele é lento ou se ele é mais racional, né? É, ele é mais... Ele é um cara bem de meio de campo, né? É. E mais arquiteta. São características diferentes, não é, de jogador? Agora, tem uma coisa. O Ganso, pô, ele está meio aceito. Parece que ele não está bem. Não, o joelho dele não está ainda bom, né? O que vocês acham? Acabou de fazer uma cirurgia também, né? O que que é? Acabou de fazer uma cirurgia. E ele foi teimoso também, né? Ele que... Fala, fala. Ele quis jogar contra o Corinthians, ele não devia. Ah, mas... É, não devia ter jogado. Porque ele acabou de voltar. Mas até que o médico liberou ele? É, o médico também... Então, agora a gente precisa ver, e não dá para a gente saber, mas a gente precisa ver se o médico liberou ou se forçaram ele a jogar. É, né? Mas acho que... Não, é porque o médico... Precisa de 30 dias para... Para se recuperar. É, para se recuperar. Ele ficou 19. Mas eu acho que o médico liberou. Você acha que ele não devia ter jogado? É, porque acabou de volta. Ah, vai que ele machuca de novo. É, e vai... Vai que ele, tipo... Não, se ele machuca de novo, é mais. Aí vai recuperar cada vez mais tempo. Entendi, entendi. Bom, a gente manda aí nosso abraço para o Ganso, é tomara que ele se recupere, né? Mas, vamos lá. Aquele golaço de 8 a 0 em cima do Bolí, de letra. Que legal, né? Que legal. Agora, vem cá. Parece que o... Você está sabendo, né? Que o Muricy, ele não pediu para adiar o Brasileirão, né? Não. Ele vai jogar sem Neymar, sem Ganso e Rafael. É, mas está certo, eu acho. Tem que ir com tudo. No ano passado, ele fez. É, sem as estrelas. Tem que ir com o time bom. E o ano passado, ele tentou adiar duas vezes contra o Corinthians. É, e o Corinthians está provando isso, né? Desculpa te contar. Ah, João. Mas é legal isso, né? Ah, lógico. De aceitar, né? Você jogar com um time, não com uma estrela. Isso está precisando também... Agora, até falando assim, tem vários times que estão jogando assim e que está dando certo, né? É. Tipo... Só que o do Santos, uma vez, beleza. Que nem o Corinthians está fazendo agora. Mas duas vezes, já é abuso. Aí já pega um outro time mais forte. O que que é? Não, que nem o do time mais forte. Aí... É, exatamente. Verdade. Agora, vem cá. E o Neymar, que jogou, que colocou a camiseta do Boca? Camiseta não. Ele colocou as cores do Boca. Ué, falou que ia torcer pro Corinthians. É, ele falou que ia torcer pro Corinthians e... Foi só pra fazer média... Só pra fazer mídia, então? Não é? Ah, não. Mídia e média, tá certo. Ter mídia e fazer média. Vocês acham que ele sofreu algum tipo de pressão? O que eu acho? Ele sofreu. É. É, porque... Essa história de... A pressão dos próprios... Porque eu acho que a torcida... Quer dizer... A torcida do Corinthians, os... A torcida ficou brigando com ele. Tipo, começou a... Ué, mas vai o jogo. A torcida do Santos, parece que... Não, não. O Pedro, você tem razão. Mas é que eu acho que ele se confundiu. Parece que a torcida do Santos deu uma chamada nele. Mas vai a época sempre te viva. Mas vai, ó. Não é? Não, é ruim, né? É meio complicado, né? É meio complicado. Agora, também, ele aparecer ali com as cores do Boca também é complicado, hein? É, porque... Falou que ele é isso. Fala uma coisa e faz outra. Tá indeciso. Não, e ele foi muito... Ele foi muito veemente. Ele falou, não, eu vou torcer... É Corinthians, é... Aqui é Corinthians, aqui é Boca. Essa coisa também, né? De mudar de uma hora pra outra é complicado, né? Bom, mas gente, é o seguinte, ó. Agora mudando totalmente de assunto, um assunto muito bom. E o Palmeiras, hein? Fala aí, Eric. O Palmeiras e o Figueirense no Pacaembu. Eu acho que o Palmeiras tem tudo pra jogar bem e ganhar o jogo. Você acha que o Filipão vai... Você acha que o Filipão vai evitar colocar o time... Ah, eu acho pra... Vai que machuca alguém, entendeu? Aí não joga na final, ixi. Com o Curitiba, né? Um jogador importante. Pra mim tem que jogar com o time reserva, misto, assim. Olha só, parece que é na Arena Barueri, tá? Falando do Pacaembu, eu falei do Pacaembu. É, mas você gostaria que fosse do Pacaembu? Não, eu gosto mais da Arena Barueri. Você gosta mais? Eu já fui lá. Olha que interessante. Eu nunca fui. Eu também não. Não, não. Vamos combinar um dia? Vamos jogar juntos. Antes do programa, você me disse que você quer vuvuzelar alguém. Quem é que você quer? Vem aqui pegar a vuvuzela. Vai vuvuzelar um ano? Gente, aquele momento crítica do programa. O nosso querido Eric vai vuvuzelar quem? Pode sentar, pode vuvuzelar. Nossa! Eu vou vuvuzelar o Barcos. Por quê? Porque no começo ele entrou, falou que ia fazer 27 gols, que era bom. Que ia fazer dois gols por jogo. Aí começou bem, eu comecei a acreditar que ele ia fazer isso. Aí agora faz um gol de vez em quando. De vez em quando. Barco. Ah, numa boa. Tavam andando, barco. Aí chegou, virou o Barcos. Bateu o Seberg. Então tá, Barcos, olha aí. Você levou uma vuvuzelada. O Titanic, no caso do Barcos, bateu o Seberg. Também calma, calma, calma. Ele é um bom jogador, vai. É uma vuvuzeladinha, é uma brincadeira. Também não vamos destruir, né, os jogadores. Agora, ô Pedro, agora a bota com você. E o Leão, hein? Caiu por causa da torcida. O Leão caiu? Você acha que foi por causa da torcida? Porque a Independente contra a Portuguesa, eles começaram a falar, Leão, pede demissão. Leão. Aí ele ficou muito bravo e pediu. Que nem quando o Lulinha jogava no Corinthians. Lulinha, volta pra escolinha. Ah, era. Gente, vocês acham que... Vamos fazer uma pergunta aqui pra todos. Vocês acham que a torcida tem essa força pra derrubar o... A Independente. Tem. Aquela que eu critiquei. Ah, tá. Por que você criticou a Independente? Porque ao invés de ficar torcendo, ficavam reclamando. Incentivando o time. Não ficavam incentivando o time. Tavam... Tavam criticando. Falavam pro Fernandinho, vou dar pra Barueri. É o seguinte, ó. O presidente de São Paulo disse que ele poderia ser técnico em São Paulo. Eu seria muito bom técnico pra São Paulo. E eu vou colocar o Milton Cruz no meu lugar e o São Paulo não irá ficar sem técnico. Gente, que imitação perfeita do João. É que ele tem uma voz meio roca, sabe? Como é que é? É que ele tem uma voz meio roca, sabe? Ah, tá. Entendi. Eu sei por que ele tem uma voz meio roca. Agora, vamos combinar. Não, não precisa falar de novo. Vamos combinar. Esses meninos não deixam passar nada. Não ia dizer. Ô, Pedro. Mas quem é que você quer de técnico pro São Paulo? Sem ser o Pepe Guardiola. Queria. Sem ser o Pepe Guardiola. Quem você quer? É, mas ele já, bum, não quer mais. Não? Pepe Guardiola. Não é. É o André Vilas Boas, esse, tchau. Que já falou que não quer mais. Não, mas ele pode ir pro São Paulo ainda. É que ele não quer pegar uma temporada no meio. Ele quer pegar uma temporada no começo. Ele quer ir pro Brasil. Ele quer ir pro Brasil. Ele não quer pegar um time muito bom, muito ruim. Vocês acham que o Dunga seria um bom técnico? Não. Não. Se o Dunga entrasse no São Paulo, ele ia pedir pra contratar o Felipe Melo, o Josué. Nossa Senhora. O Jairo, São Paulo e meu tio já. Felipe Melo, pelo amor de Deus. Josué. Ele adora o Felipe Melo. Como é que é? Ele adora o Felipe Melo, Dunga. Adora o Felipe Melo. O Felipe Melo é muito ruim. É, não. Nossa, nossa. E o Josué, meu Deus. Bom, gente, agora eu vou ler um e-mail. Faz tempo que a gente não lê e-mail, hein, meninos? Vitor, de 11 anos, de Capivari. Ó, o assunto é elogio. Olá, turma do Cartãozinho Verde. Gostaria de dizer que o programa é ótimo. E assisto todos os dias. Queria mandar um abraço a todos, especialmente ao João Braga. Aí, é corintiano. Exatamente. Um abraço a todos. E gostaria que o programa continuasse assim, perfeito. Nossa, a gente vai mandar um abraço pro Vitor. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Ó, gente, eu também queria fazer um agradecimento ao Bi Ribeiro, o nosso novo assessor de esportes do programa Cartãozinho Verde. Que é o Palenco do Matheus. É nada. Não é, mas poderia ser. É o mesmo sobrenome. De qualquer maneira, aí, ó, valeu, Bi. Obrigado pela sua ajuda aqui ao Cartãozinho Verde. É verdade. E hoje o nosso querido amigo, João, trouxe uma bola maravilhosa pra mostrar pra vocês, queridos amigos. Ô, João, por que que essa bola é tão especial pra você? Porque eu ganhei no meu padrinho de aniversário e eu deixo ela no stand, porque eu acho ela bem legal. Ela é bonita, né? Ele falou que nem joga com essa bola. Eu não jogo com essa bola. Ô, não joga com essa bola de tão bonita que ele é. Ela tem todas as... Não, é porque não é pra jogar com essa bola. E também não dá pra jogar bastante com essa bola. Porque ela é muito dura. Ela é meio pesada, assim. Ah, tá. Então ela é um enfeite, né? Eu não gostaria de jogar com ela também. Tá, e a gente vai indicar dica cultural. Olha aqui, ó. Pra essa semana, exatamente. Eu vi esse filme. Você viu? Isso foi bacana? Então, ó, final de semana, ô, 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 Santos, 100 anos, da Lina Chami, maravilhoso. Aí eu descobri como o Santos e o Corinthians virou um clássico no filme. Ah, é? Como é? Que, assim, o Santos, ele tinha ganho do Corinthians 15 anos seguidos. Onze. Quinze. Onze. Aí, você deve falar o quinto, né? Opa, menos, menos. Aí, numa quarta-feira, o Corinthians ganhou. Aí, quando o Santos tava indo pro ônibus e pra vila, os torcedores do Corinthians eram uma fila e ficaram falando, freguês, freguês. Mas todo mundo faz isso quando quebra o tabuco. Que nem o São Paulo, quando quebra o tabuco do Corinthians. Aí virou um clássico. Então, tá, gente, eu vou passar só a agenda da semana, né, pra vocês. Domingo, nós vamos ter Português e Santos, às 16 horas, Curitiba e Esporte, Bahia e Atlético, Flamengo e Atlético de Goiás, Palmeiras e Figueirense, Grêmio e Atlético. E no sábado, tô fazendo de trás pra frente, Cruzeiro e São Paulo, Náutico e Fluminense, Vasco e Ponte Preta. Bom final de semana pra todos. E a capação de falta. E a capação de falta. E a capação de falta. Fica pra segunda. Não deu tempo da gente fazer tudo, tá? Até. Agentes destemidos e preparados para o show secreto. Não perca, domingo, 2h15 da tarde. Agentes destemidos e preparados para a gente fazer tudo, tá, domingo, 3h15 da tarde. Agentes destemidos e preparados para a gente fazer tudo, tá, domingo, 3h15 da tarde. Tchau. Obrigado.